Enquanto o Perla mostra itens de luxo aí nas suas redes sociais, os antigos empresários da funkeira continuam brigando na justiça pra receber uma dívida de 2,7 milhões de reais por quebra de contrato. Mas eles não conseguem porque, gente, olha o que nós descobrimos. Ela não tem nada no nome dela. E agora? E a dívida vai pra quem? Como é que pode? A advogada Flávia Farias, que representa os ex-empresários de Perla, falou com a nossa hora da venenosa do balanço geral. E aí a gente vai saber agora o que será que ela tem pra falar esse respeito. Menina, vá lá! Eu sou advogada, me chamo Flávia Farias. A empresa é precursora da carreira de Perla. Foi ela que investiu fortemente pra lançar a Perla como cantora. E conseguiu. No auge do sucesso, Perla rescindiu o contrato unilateralmente e foi isso que motivou o ajuizamento dessa ação. Até o momento, há 10 anos que estamos perseguindo esse crédito e até o momento não conseguimos receber absolutamente nada. Por quê? Porque Perla, apesar de divulgar em suas redes sociais bens, patrimônio, ações, produtos e demonstrar uma vida de luxo, ela não possui nada em seu nome. Diga aí, uma dívida de 10 anos, mas que sofrimento, gente. Eu colocava logo na caixa do esquecimento, não é não? Mas assim, como tá na justiça, e às vezes a justiça é um pouco morosa nesse sentido, né? Bora ver no que vai dar, mas esse dinheiro todo em 10 anos vai render, viu? E rendendo, o valor da dívida só aumenta. Menina!